Eu tô aqui no Polo Tecnológico de Uberlândia. Já tem empresa que garantiu seu espaço, mas ainda tem oportunidade pra todo mundo. Olha só esse terreno. Você consegue imaginar uma empresa de tecnologia aqui? Eu não consigo, porque esse povo pensa cada coisa que ninguém nunca pensou. Mas ó, tá aberto o edital pra participar do leilão de cada lote. Tem ISS de 2% pra empresas de base tecnológica e pra aquisição de lotes simples. Tem isenção de PTU por 10 anos, sem pagamento de TBI. E mais, subsídio de até 40% pra compra da área. Acesse aí uberlandia.mg.gov.br barra polo tecnológico. Saiba mais e garanta o espaço da sua empresa. A hora é agora.